Agora, eu tenho como ficar ainda mais bonita? Valorizar o que? O meu visual? Claro que tem. A gente tá com a Jussara Moura aqui. Tudo bom, querida? Bom dia. Nós temos a modelo, nossa querida Tânia, não é? Qual é essa novidade? Conta tudo, não esconda nada, porque diz que vai acabar com açouguinhas e que é melhor do que a gente já tem no mercado? Com certeza. Como que é isso? Ela é um regenerador celular. Degenerador celular? É um aparelho? É um regenerador celular. Então, o que ele faz? Ele ativa o colágeno dos seus sulcos, né? Onde já tem uma deficiência de colágeno e, decorrente das sessões, né? O colágeno vai se reproduzindo e vai atenuando os sulcos e as marquinhas de expressão. Existe um mínimo de sessão? A gente consegue ver o resultado em pouco tempo? É, no mínimo são cinco sessões. Tá. Mas todas as sessões você vai ver um resultado maravilhoso. Não vai com querer faltar em nenhuma, porque cada dia faz com a aguleta. É isso? Isso. E a durabilidade disso? Olha, essa que é a vantagem desse tratamento. Ele dura de 12 a 18 meses. Olha que coisa boa. Verdade. Ou seja, a gente tem o que? A toxina botulínica, que é o mais conhecido. Isso. Que todo mundo usa com muito sucesso. É um excelente recurso. Muito bom. Ajudou aí todo mundo a ficar mais bonito mesmo. Mas então isso ainda é melhor. É melhor porque ele é natural. Como que é natural? Ele é natural porque ele faz ativar o próprio organismo. Exatamente. O próprio organismo vai produzir. É isso mesmo? Mostra pra gente como é que é. Eu tô achando muito fácil esse negócio, gente. Ou seja, é como se fosse o quê? O que é isso aqui? Esse aparelho? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa. Ele bate 140 vezes por minuto. Isso aqui é uma guinha? Não, é um aparelho que impulsiona. Ele impulsiona. Isso. Ele trabalha por atrito. Então ele vai ativando a circulação. Como se fossem batidinhas bem leves. Isso. Aí ele abre o poro, absorve essa substância que a gente coloca, que também é a base de colágeno. Tá. Entendeu? Aí quando ela chegar na derme, o colágeno vai se produzindo naturalmente. Tá. Isso aqui, nesses pequenos potinhos, você tem colágeno. É isso, olha. Aqui dentro nós temos colágeno. Tá. Que é aplicado aqui. Aí você vai pegando com esse aparelho, que é tipo uma canetinha. Isso. É o segundo. E a gente vai aplicando aqui. Deixa eu colocar melhor. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele é bem firminho. É tipo um gelzinho. Isso. Tá dando pra ver? Ó. Quase que um gelzinho. É. Não é? É um colágeno em gel. E dói? Pera aqui. Ah, dói um pouquinho, né? A primeira coisa que a gente quer saber é se dói. Pra mulher não dói nada, gente. Você vai o quê? Nessas marcas de expressão. Isso. Você vai ter um efeito com uma toxina botulínica, na verdade, melhor, né? Isso. Melhor. Porque... Porque... Exatamente. Porque ela totalmente natural. Tá. Ó, você vê, vai ativando a circulação. Ó, observando aqui, ela tem... Posso... Levanta a testa pra gente dar... Assim, querendo enrugar. Ó, ela tem várias linhas de expressão. Então, esse tratamento vai atenuar... Ou seja, com o tempo vai... Pode dizer que vai desaparecer com isso? Você pode ver que daqui um pouquinho a desaparece. Menina. Eu tô falando, mas só que você tem que fazer uma avaliação, né? Essa avaliação é de falar quantas sessões você vai precisar. Pra cada pessoa é um número. Ah, é, porque nós temos linhas de expressão. Tipo um, dois e três. Então tá. Que nem aqui, ó. Ela tem três. Entendeu? Aqui e aqui. Então, você vai... Deixa eu olhar mais um pouquinho aqui. Aplicando isso. É como se fosse uma canetinha e ela vai dando as batidinhas, assim, né? Como se você estivesse fazendo pontilhando. Exatamente. A gente tá ativando a circulação, tentando abrir a epiderme pra chegar na derme, que é onde nós temos a produção de colágeno. Tá. E isso, depois de um tempo, o que ela vai sentir? Ela sente dor... No dia, ela vai ficar dolorida. É, dói um pouquinho. Ela vai ficar mascada. Não. Por exemplo, no pós. Quando ela terminar aqui, muda a aparência dela, que ela não possa maquiar ou trabalhar. Olha, não fica mais do que isso, Su? É essa marquinha. Fica essa marquinha, logicamente. Depois ela pode passar o quê? Um fio solar? Hoje eu não é aconselhável ela fazer nada. Tá. Entendeu? Hoje ela fica assim. Depois de três, quatro dias, você não tem mais nada. Tá. Aí você já vê uma diferença, assim... Muito grande? Muito grande. Não é, Tânia? Amiga, olha só. A Tânia já fez. Ela já fez. Ela vem fazendo... Ela foi no cabeleireiro e ela... O cabeleireiro ficou passado com o resultado. As pessoas que estão em casa, que estão em volta, já falam assim, meu Deus, o que você fez? Você dormiu bem essa noite? Exatamente. Sim. Né? Porque sabe que não fez nenhum procedimento cirúrgico, não fez nada e tá com a aparência melhor. E nada invasivo, entendeu? É bem... É bem superficial. Aí ela vai novamente fazer isso depois do quê? Dos 18... Um ano e meio, quase? É um ano e meio. Um ano e meio. É um tempo bem bacana, né? Porque a toxina a gente às vezes tem aí... No máximo quem consegue ficar mais tempo fica nove meses. É, e o mais importante, Su, além de você ativar naturalmente, entendeu? Você tem a sua expressão normal, não fica nada paralisado, que é muito importante isso. Não vai tirar a sua expressão natural, a sua espontaneidade, você vai levantar a sobrancelha naturalmente, não vai ficar com aquela cara de boneca. De boneca não, né? Porque a boneca até que é bonitinha, às vezes você exagera na dose da toxina botulina. E fica aquela impressão que tá bacana. Eu tenho 39 anos de profissão, eu fui a única inseticista no Brasil, fui chamada e convidada com... convidada de honra no Congresso Internacional de Estética. Parabéns, olha que bacana, e trazendo as novidades, porque você tudo pode, né? Você pode ficar mais bonita de uma forma natural, sem exagerar, né? Tem tanta novidade, tanto tratamento bacana e que é só a gente conhecer e ir atrás. Pode ver como que ela já deu uma atenuada boa na primeira, né? Isso, pode ver. Já vai amenizando. Quando o fome vai saindo vermelhinho, você já vai vendo que ela já vai melhorando. E até porque ela tem a pele clarinha, então nesse momento fica até mais irritada, mais vermelhinha. É. Mas nada que depois de uma boa noite de sono, ela não esteja maravilhosa. Ah, com certeza. Ela ficou dois, três dias assim meio monstrinha. Depois ela ficou maravilhosa, né? O que importa é isso, né, gente? Porque tudo tem, você tem que construir pra ficar mais bonita, não é? Exatamente. E tudo na vida, você tem um período que assim, quando você vê uma casa que tá só lá rebocada, o tijolinho rebocado, não tá tão bonita como o resultado final. Então a gente vai cuidando e construindo a nossa imagem e de uma forma, eu acho que o mais bacana desse seu tratamento que você falou, eu acho que é de não perder a naturalidade. Com certeza. Ter uma aparência mais jovial, sem perder a sua expressão, a sua espontaneidade. Isso. Não é? E também é importante, não tem idade, pode fazer qualquer idade, não é só pra frutos. Por exemplo, se você pega uma jovem, porque hoje em dia, as pessoas, ah, é só pra quem tem ruga. Não. Tem jovens que já tem assim, essa marquinha daqui muito atenuada, às vezes já tem até marcas no pescoço. Também tira. Não é? Então assim, nem sempre a pessoa, só a pessoa que tá mais velha. Não. Tem jovens aí muito branquinhas, muito loiras. Isso. Não é? E tem a pele mais insílio. É incrível. Estria também. Nossa, maravilhoso. É mesmo? Ok, já vem fazer aqui pra você se quiser. Pra quem tem estriços. Maravilhoso. É mesmo. Olha só, gente. E marca as expressões de acne também, retira bastante, atenua bastante. O colágeno é bem-vindo em todos, em qualquer lugar do corpo, não é verdade? Então não vai fazer mal também. Então, onde tiver deficiência dele, esse aparelhinho recupera. Olha que bacana. Entendeu? Então não tem mais desculpa pra você falar. Não. Porque tem gente que não quer também passar por essa experiência. Ah, mas eu vou colocar uma substância no meu corpo, na minha pele. Não quero aplicar nada. Tem esses preenchedores que a pessoa fala, olha, eu não me sinto confortável. Apesar do que a medicina evoluiu, tem muita coisa bacana aí que o mercado oferece, mas tem gente que não quer. E esse é um recurso pra essas pessoas. Totalmente. Não é? É. Assim já pode ver. Vai amenizando. Já viu como tá amenizando, Sula? Já vai amenizando, vai saindo inchaço. Daqui três anos, já não tem mais nada. Quando termina esse processo, o que você faz normalmente depois do final do tratamento? Você hidrata? Não, eu deixo ela, ela vai fazer compresses em casa, com soro geladinho, tá? Não pode dormir de lado, tem que dormir de cabecinha pra cima. Tá linda, maravilhosa, né? É mais ou menos o mesmo... O mesmo processo da toxina. O mesmo processo da toxina, entendeu? Por causa que se você ficar comprimindo muito, isso pode causar alguma deficiência, né? Mas não tem restrição nenhuma. Passar muito protetor solar, né? Mas do resto não descasca, não faz nada. Só vai ficar inchado. E aí você, vamos dizer, cada caso é o caso que você falou. Na quinta sessão, com certeza, eu já vou ter um resultado. Todas as sessões. Você vai evoluindo. Que quanto mais você vai fazendo... O máximo de sessão é cinco... Quinze. Quinze. Dependendo dos sucos mais fortes. Olha, essa daqui, por exemplo, é um caso, olha. Aqui é o grau três. Tá. É o grau três profundo. Então aqui é o quinze sessões. Tá, e depois da décima quinta, ela tá uma menina. Ela já falou isso. Eu acho que o bacana também é isso, né? Esses tratamentos estéticos, eles nos dão essa oportunidade aí de ficar de bem com a vida. Porque a cada dia você fala assim, puxa, tá dando certo, né? E você vai vendo, olha, que são pequenas e é bem sutil. Bem sutil. É, uma técnica que ela foi desenvolvida por uma argentina, que ela não aguentava mais fazer botox, nem preenchimento. E aí ela quis uma outra alternativa. E ela quis uma outra alternativa. Ela inventou a técnica, ela descobriu a técnica e quem fez o aparelho são médicos brasileiros e argentinos. Olha que bacana, produto quase que 100% da zona. 100%, exatamente. Exatamente, tudo aprovado pela Anvisa, tudo certinho, é um tratamento que vai bombar. Revolucionário. Estética, né? Exatamente. Obrigada, viu, querida? Foi um prazer te receber. Ai, obrigada. Te recebendo, você ainda vai ficar mais bonita. E você em casa também. Aproveita essa dica, essa oportunidade. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai fazer, sabe o que ficar mais bonito? O seu dia vai ficar mais doce. Aqui você tudo pode mesmo, porque pode deixar aí sua tarde adocicada, porque tem um bolo que dá pra você fazer ainda pro chá da tarde de hoje. A gente volta já.